Tem tanta coisa aqui, não dá pra simplesmente eu deixar Hoje eu sobrevivi, as falhas, aos meus medos, meu pesar Temo não conseguir, mas isso é o que também me deixa ação Vou me mantendo assim, no caos, buscando paz no coração No exagero, no desespero, que vejo por aí Já tão normal, um sentimento tão artificial Quero mais da vida, sem ter que a minha vida eu vender Vou atrás do dia, pois sei que algum dia vou vencer Quero mais da vida, sem ter que a minha vida eu vender Vou atrás do dia, pois sei que algum dia vou vencer